O governo federal assina amanhã com o estado de Pernambuco o acordo de adesão ao programa Crack é possível vencer. O objetivo é aumentar a oferta de tratamento de saúde e atenção aos usuários de droga, enfrentar o tráfico e ampliar atividades de prevenção. Na reportagem de Daniela Almeida e o Elmelson Soares, você acompanha o que já está sendo feito no estado para recuperar e reentregar usuários de drogas à sociedade. Há alguns anos, essa mulher foi violentada, usou drogas para suportar o trauma. Há quatro meses, viu a filha assassinada por traficantes. Desde então, se entregou ao crack. E há um mês, morando nas ruas de Recife, depois de ser expulsa de casa, ainda ficou sabendo sobre a morte da irmã caçula, vítima de câncer. Apesar de tudo, ela não desistiu da vida e pediu ajuda para largar o vício. Eu estou aguentando devido ao apoio que eu estou tendo, porque se não fosse o apoio que eu estivesse recebendo nessa instituição, eu acredito que eu já estava por aí morta, ou matando, ou roubando, ou me prostituindo, talvez até coisa pior. Nesta casa de triagem mantida pelo governo de Pernambuco, dezenas de usuários de crack recebem assistência. Sete dias por semana, 24 horas por dia, eles podem participar de oficinas, como a de culinária, e de terapia em grupo. Há tempo também para o lazer e o descanso. Assim, você aqui, peramente, você é atendido, você é bem acolhido, você é recebido pelo assistente social, psicóloga. E aí você fala o projeto de vida que você quer aqui, e aí ela vai ver pela situação dele, o caminhamento que vai dar a ele. Em outro ponto da capital pernambucana, esta granja acolhe usuários de crack em risco social e até sob ameaça de morte. Eles podem ser internados por seis meses, recebem cuidados de uma equipe multiprofissional de saúde e assistência social, e ocupam dia com terapia e cuidados com o local em que vivem. Para aumentar as possibilidades de tratamento dos dependentes do crack, como as oferecidas neste centro, em Recife, o governo federal vai investir até 2014, 4 bilhões de reais em um plano nacional chamado crack. Vencer é possível. E nesta quarta-feira será a vez do governo de Pernambuco aderir a essa estratégia de enfrentamento à droga lançada em dezembro passado. Em todo o país, o plano pretende instalar 2.462 leitos em enfermarias especializadas nos hospitais do SUS. Além disso, serão criados 308 consultórios de rua, próximos dos locais de maior concentração de usuários de crack, e 175 CAPs, Centros de Atenção Psicossocial para Álcool e Drogas, que vão funcionar 24 horas por dia, com capacidade para tratamento de 400 pessoas por dia, cada um. O plano prevê ainda a capacitação de 210 mil educadores e 3.300 policiais militares para a prevenção do uso de drogas em 42 mil escolas públicas. No mês de janeiro, tivemos a oficina com todos os representantes do plano nacional, o crack é possível vencer, do governo federal. Tivemos um alinhamento das ações, vieram conhecer como vem sendo desenvolvido na capital pernambucana, no Recife, como vem sendo desenvolvido as ações do governo estadual. Então, pudemos tirar, traçar planos de metas para ampliarmos as ações que estão sendo efetivadas, como também ampliar mais serviços para a capital nesse primeiro momento, e posteriormente estarmos ampliando para outros municípios de maior porte do estado de Pernambuco.